Janela do Céu O que Ele aprendeu Porque Deus está no controle de tudo E a partir do momento que a gente aceita Jesus E é batizado, nós somos Dele E Deus está sempre com o braço Dele Estendido sempre para nos acolher Mesmo em momentos Difíceis em que talvez A gente precise de uma outra Maneira de Deus trabalhar no nosso coração Não dentro da igreja Mas fora A irmãos que Deus permite um período Para que Ele possa De repente aprender coisas Que dentro da igreja Ele não vai conseguir E Deus é que está no controle De todas essas coisas E nós queremos saber um pouquinho Como que foi então o irmão Márcio Esse período Que o irmão, como relatou Não ficou afastado Porque longe de Deus a gente não tem como ficar Porque Ele está dentro E o que te motivou O que Deus te tocou Para que você retornasse de novo Porque a gente sabe que Deus Nós estamos nos últimos momentos Nós estamos no final dos tempos E a gente não pode mais perder tempo Então irmão, daí Vamos retornar um pouquinho Então No ano Eu fiquei lá em Porto Alegre Cinco anos Liderando a igreja Também no mesmo período Eu fiquei ali por uns dois anos Também na igreja de Santa Cruz Então Me revezava entre uma e outra No ano de 2015 A gente teve Em 2014 Para ser mais exato A gente Eu passei por um processo Assim de De muitas saídas Assim na igreja Fazendo um trabalho Mais apostólico Porque um dos meus Primeiros perfil É apostólico Então Eu tive uma experiência De ir com o irmão Amaury Para São Paulo E a gente abriu alguns trabalhos Em algumas cidades lá E evangelizamos muitas pessoas E quando eu comecei A fazer esse trabalho Com o irmão Eu passava a semana Em São Paulo E durante aquele período Eu me senti Meio que abandonei A igreja em Porto Alegre Então um dia Eu cheguei para o apóstolo E compartilhei com ele Que eu estava Produzindo de um lado Mas do outro Eu estava deixando Eu desejar Que eu teria que Dedicar mais tempo Para a igreja Daí o irmão Compartilhou isso Que o meu perfil Era apostólico Que o que eu estava fazendo Lá com o irmão Em São Paulo Era a direção do Senhor E então daí Ele sugeriu Que eu liberasse A igreja em Porto Alegre Para um outro irmão Que estivesse ali Mais presente Pudesse dar o cuidado Que a igreja necessitava E me liberou Para fazer esse trabalho Creio que naquele ano A gente fez muitas coisas Abrir o grupo Abrimos até igrejas Em algumas cidades Lá em São Paulo A própria cidade de São Paulo Foi fortalecida Com o que a gente Conseguiu fazer por lá E foi um período Assim de uma experiência nova Que a gente teve com o Senhor Só que talvez Por algum motivo Eu teria que me mover Naquele momento Eu teria que fazer Um movimento Talvez ir para São Paulo Fazer alguma coisa assim Mas eu talvez me endureci A família também Não estava muito adepta Então passou o ano De 2014 Findando o ano Eu estava em Porto Alegre Parei de fazer o trabalho Com o irmão Lá em São Paulo Porque as viagens Estavam muito pesadas E tu ia e vinha O irmão já não estava indo E vindo mais Ele ficava lá Às vezes 15 dias Sem retornar Eu com a minha família Em Porto Alegre E aí eu dei um tempo De fazer aquilo E vi que o Senhor Começou a fechar Assim E quando chegou No final de 2014 Daí eu tentei voltar Assim para o secular Em Porto Alegre Busquei uma coisa aqui Outra ali Nada Fluiu assim E eu tinha uma casa aqui Que estava alugada Aqui na cidade De Cachoeiro do Sul Então eu pensei Não vou O pessoal também Que alugava a casa Sinalizou que ia entregar a casa Disse não O melhor agora é voltar Aí compartilhei Com o irmão Sérgio Tudo Ele disse é Irmão por aí E daí no final de novembro Início de dezembro Eu recebi uma Um toque assim no Senhor Uma coisa bem Direta assim né Volta para a Cachoeira Amanhecia uma sexta-feira Claro Eu estava em jejum E oração naqueles dias Assim né E numa sexta-feira de manhã Nunca me esqueci assim Mas que foi ontem aquilo Eu acordei assim Às seis e meia da manhã E o Senhor Eu até achei que tinha alguém me falando Achei que a minha esposa Tinha falado alguma coisa Assim Volta para a Cachoeira Só isso assim E daí eu acordei assim Minha esposa na época E disse assim Ah o Senhor Disse que é para voltar para a Cachoeira Ah mas como tem Escola das Crianças Não sei o que E isso e aquilo O que nós vamos fazer lá E eu disse não Se o Senhor mandou Ele vai arrumar todas as coisas E daí a primeira atitude foi A casa estava alugada Eu teria que arrumar um lugar para morar Liguei para um irmão Que tinha um imóvel aqui desocupado Eu negociei um aluguel para o irmão Não está liberado Pode ir A hora que tu quiser Pode ir ocupar o imóvel Aí tinha a questão do colégio Um dos meus filhos Já estava fazendo faculdade De Porto Alegre E ele Ia ficar lá E a outra filha Ainda tinha que fazer O ensino médio Aqui na cidade Aí eu liguei para minha irmã Que é professora da escola Que ela já estudava ali E disse Olha eu preciso que tu me consiga uma bolsa Porque eu estou afim Estou pensando em voltar E eu quero colocá-la de volta na escola Só que não sei nem do que eu vou Trabalhar ainda esse ano Então eu preciso de uma bolsa Para dar um alívio no financeiro Ela disse Não para aí que eu vou falar com a diretora Depois eu te ligo mais tarde Umas 10 horas ela me ligou E disse assim Olha por incrível que pareça A última vaga de bolsa Eu consegui para tua filha Daí eu disse assim para minha esposa Não então É o senhor né O senhor que está no controle De todas as coisas Vamos retornar Mas que dia nós vamos Se não sei Agora nós vamos lá E aí passou mais uns Dois, três dias Aquilo era final do novembro Aí o senhor disse Cinco de dezembro Aí eu Busquei assim Em meio Mudança Isso, aquilo Apartamento aqui Tinha que arrumar umas coisas Cinco de dezembro Eu me mudei E aí eu voltei para cá Sem saber o que ia fazer Assim profissionalmente Os pessoal dizia Ah mas volta para a informática Eu disse não Informática eu não quero mais Fiquei 20 anos já Eu vou fazer outra coisa E aí fiquei quase um ano Parado aqui em Cachoeira Eu tinha ainda uma renda Do aluguel O pessoal não tinha entregue a casa E eu fiquei naquele momento ali Então durante todo o ano De 2015 Eu fiquei sem fazer nada em Cachoeira Comecei a frequentar a igreja De volta E passamos aquele ano assim Quando chegou no Não todo ano assim Em setembro mais ou menos Uma pessoa me Me convidou Para trabalhar com ele Numa área comercial Que é a área agrícola Para vender um produto Para o agronegócio E daí eu comecei a trabalhar Que era uma pessoa lá De Vendância Soares Mas eu podia fazer o trabalho Aqui na região E lá eu conheci Uma outra pessoa Que me convidou Para montar uma empresa Aqui em Cachoeira Como eu tinha uma área Aí já tinha entregue a casa Já tinha recebido de volta a casa Tinha uma parte do escritório Um depósito Surgiu a ideia De fazer a empresa ali No final de dezembro No início de dezembro Começamos a montar a empresa E dia 23 Por aí Eu pedi o CNPJ Na empresa E aí A vida da igreja Não estava boa A gente via Que tinha algo Que não estava legal Não estava fluindo A gente não Não estava com vontade De ir nos cultos Um dia eu estava Outro dia a esposa Não estava E estava bem difícil A própria empresa Para montar a empresa Foi difícil A gente teve que Se esforçar muito Não fluía Daí eu comecei a orar Para ver o que Deus queria E assim como ele me disse Para vir embora lá Quase um ano antes Eu senti Ele disse assim Sai da igreja E daí Quando tu recebe isso Tu não entende Mas Deus está mandando Eu sair da igreja Que loucura E aquilo vinha assim E começou a me Eu quando tenho uma coisa Para fazer Tipo me dá uma ânsia Enquanto eu não faço Aquilo fica Me inquietando E o meu nível De ansiedade Vai muito alto E aí eu comecei A orar para ver Quando eu faria isso E no domingo de manhã A mesma coisa O Senhor disse assim É hoje Hoje tu vai sair da igreja E daí eu me lembro Que eu fui Tinha reuniões de lideranças Na igreja No domingo E o apóstolo Sempre ia antes Para alguém conversar com ele Alguma coisa assim E eu fui antes Cheguei Ele estava sendo dado Numa mesinha Tinha uma escrivaninha Do lado do púlpito E daí eu disse assim Irmão Vim aqui para Tu me desliga Do teu ministério Quero sair da igreja Ah irmão Nunca esperava isso Mas É isso irmão Gostaria que tu orasse por mim E me desligasse Do ministério Porque eu Eu gostaria de sair da igreja Aí o irmão disse Amém Aí eu orou E fui embora Só que quando eu saí da igreja Eu senti uma paz Tão grande assim Que eu vi que Era Deus que estava No controle daquilo Embora naquele momento Eu não entendesse No momento a gente Não entende muitas coisas O Senhor faz E a gente Porque A palavra nos ministra isso O Senhor Se o Senhor Se o Senhor fizesse tudo Que tinha que fazer Ao mesmo tempo Na nossa vida A gente não Poderia até ter um Algo assim Mental muito grave Assim né Então o Senhor faz Às vezes não entende E foi o que o Senhor fez Só que dali pra frente As coisas começaram a andar Daí a empresa essa A gente começou a trabalhar Viajar E fazer E acontecer E a coisa foi indo Foi fluindo Foi indo Foi indo Foi indo E agora Nesse ano de 2018 né Esse Mas nunca me afastei Da palavra assim né Como eu disse né A gente não Tu não consegue ser afastado Ah Tá desviado Não tem como tá desviado né No momento que tu aceitou O Senhor Foi batizado Tu é do Senhor Né Tu pode Não tá buscando Mas tu é do Senhor Então não existe esse desvio Assim com as pessoas Muito menos afastado Prova disso é que Esse próprio Pessoa que foi meu sócio né Quando eu conheci ele E uma das coisas que Levou nós a montar a sociedade Ele tava numa depressão Muito grande E eu comecei a pregar A palavra pra ele Ele melhorou muito E aí surgiu a ideia De nós colocar essa empresa E depois quando a gente Viajava a gente orava A gente lia a palavra Administrava pra ele A gente fazia grupo familiar Na empresa Né Então Nunca houve Totalmente um afastamento Assim Por algum momento Assim Às vezes Te dava alguma saudade Ou assistia Alguma Alguma mensagem Ao vivo Né Porque hoje As pessoas podem até De repente Não estar congregando Conosco Né Mas elas tem acesso A internet E podem acompanhar Algum culto Alguma administração Né Pra se fortalecer Às vezes Já vi muitos irmãos Né Que falaram que De vez em quando Iam lá E assistiam Alguma coisa Porque sentiam Saudade Né Da palavra É Num primeiro momento Assim No primeiro ano Assim Eu confesso Assim Eu não conseguia assistir nada Nem escutar nada Assim Né Alguma coisa fica Né Porque a gente Passa por muitas coisas Né E passou assim Dois anos Assim Sem escutar Nenhum material Às vezes eu dava Uma espiada Num culto Assim Né Mas o que mais Me trabalhava Era assim Eu sonhava Que tava pregando Assim Eu me via num púlpito De noite Assim Né Num púlpito À noite Assim Ministrando a palavra Né Duas e três Eu me pegava Assim Né E aquilo No outro dia Assim Trabalhava um pouco Em mim Né Então Foi uma das coisas Assim Que começou A me chamar A atenção De novo E foi ali Que eu comecei A acessar De novo Os materiais Da igreja Escutar mais Administração Ver testemunho Aí tu vê Uma coisa Que tu participou Né Tipo Um encontro em Glorinha Depois um encontro em Porto Alegre Que na época Né Eu tava lá de liderança Fui eu que organizei Né E aquilo Te resgata Né Algumas coisas Lá de trás Assim Né Claro O passado Pra nós Que somos cristãos Não é importante Mas eu acho que Certos valores Assim Ficam ali Né E aquilo Te trabalha Em ti Assim E eu acho que Deus permite isso Né Pra saber Da onde tu saiu Da onde ele te tirou De todas as coisas Né Então Isso começou a trabalhar Assim na minha vida E esse ano Daí no ano 2018 Eu acabei me separando Desse meu sócio Né A gente Teve Teve uma divisão Assim De interesses Né Ele quis Pender pra um lado Eu fui pra outro E o ano de 2019 Com a pandemia Ficou muito difícil Né Foi um ano Trabalhado Assim Que a gente Né Teve que parar Ficou parado Né E aí eu comecei a acessar mais O material da igreja Né Pra me fortalecer E a própria palavra em si Eu comecei a buscar mais Assim Então Durante esse período aqui Assim Eu não tive esse afastamento total Assim Né Eu tive esse Esse trabalhar Assim Né Daí um dia eu tô Eu tô ali no telefone Né E o irmão lá Deve a mão Me acessa No whatsapp Ah irmão Como é que tá Nunca mais te vi Onde é que tu anda Não sei o que Mas irmão Eu tô em Porto Alegre Daí eu tava morando em Porto Alegre De novo Sozinho Daí E aí eu Não Eu tô aqui pro Porto Alegre Tô fazendo isso Aquilo Não sei o que Ah vamos Vai lá em casa Jantar uma hora Pra nós compartilhar Né Tá Bem Eu sabia que o irmão Tinha saído também da igreja Inclusive ele tava Noutra congregação E aí o irmão Chegamos lá Tô tranquilo assim Né Eu Nesse aspecto Né Eu todo o tempo Que eu estive fora da igreja Eu acessei um que outro irmão Mas nunca falei nada contra a igreja Nem Questionei assim Por que que eu saí Nem dei motivos Né Até porque não tinha Né Foi o próprio senhor que permitiu Muito menos falei Mal de alguma coisa da igreja Muito menos De liderança E tudo mais E esse irmão começou assim Num testemunhar Né Ele disse assim Daqui a pouco ele disse assim Irmão Voltei pra igreja E eu fiquei mudo assim Né Nunca esperava a atitude dele Né Porque o lugar onde ele foi Eu achei que ele nunca mais ia sair de lá Diz Como assim irmão? E aí ele começou a dar o testemunho dele E aquilo Aquela noite me inquietou Quase não dormia aquela noite Assim né Aquilo Ficou trabalhando assim Na minha mente Assim né E Naquela mesma semana Eu senti que eu Tinha que ligar pro irmão Sérgio E daí eu Fiz uma ligação pro irmão Né Acho que uns Quatro dias depois Assim Você é irmão Assim assim Eu creio assim Que tá na hora de voltar Né Comecei a sentir Deus Assim fazendo uma pressão Assim E aquilo Entrou Limpo assim No meu coração Não foi uma coisa pesada também Foi leve Quando é leve É do espírito Então eu senti uma coisa bem Bem na paz Assim pra fazer Daí eu liguei pro irmão Até eu nem vim No primeiro culto Eu nem vim aqui em Cachoeira Eu fui lá em Canela Gramado Lá com o irmão Paulo Que a gente sempre teve Uma amizade muito grande Assim Uma intimidade muito grande No Senhor E daí então Eu fui no culto lá E Já dei até um mini testemunho Assim da situação E tudo E E daí Né Depois eu comecei Já vindo um culto aqui E hoje acesso Né Eu tô acessando os materiais E buscando novamente Assim muita coisa Que Que se perdeu Assim né Não digo que se perdeu Mas tá Tá Adormecido Assim né Então acho que a gente tem que regar Né Pra que isso Brote de novo Né Irmão Márcio O que mais você sentiu Assim que Apesar de tudo Tudo que você passou Com certeza Né Na igreja Depois Esse Momento que você ficou Longe da Da comunhão Né O que você sente Assim que Deus Você pode aprender Com toda Essa situação Que Deus Mudou na tua vida A forma de ver Né A igreja Os irmãos Ou a tua A própria vida espiritual Com Cristo Eu sinto assim Um amadurecimento Né E uma coisa assim Que o irmão compartilhou Comigo lá em Porto Alegre Esse irmão me disse assim Irmão Tu vai ver que tu vai voltar Agora pra igreja E parece que tu Não saiu da igreja Que o pessoal Tá no mesmo nível Que tu tá Até menos Né Então assim Eu não ouvi assim Uma expansão Daquilo que Que a gente já sabia O que o senhor Tinha nos ensinado Né O pessoal tá no mesmo nível Assim Né E até mais assim Tranquilo Né Com relação a muitas coisas Né Que na época Teve muitos acontecimentos Divisão da igreja Isso e aquilo Né Então a gente tava Num turbilhão ali Aconteceu muitos fatos Né Não foi um momento fácil Também naquele Naquele período ali Mas E Eu comecei a olhar aquilo Eu também não fui num culto Lá em Canoas Né E eu vi que realmente Né Os problemas não mudam Né Fica tudo a mesma coisa Né As dificuldades são as mesmas Né Não muda nada Na verdade Mas a gente Como saiu assim E voltou Tu tem um amadurecimento Muito maior Né Aí tu vê que realmente O Senhor tá te trazendo de volta Por um propósito Maior ainda Do que tu já tinha Né O teu compromisso É maior com o Senhor Eu sinto isso hoje Assim Porque Ele deu esse Sei lá né Que a gente pode chamar Né Um refrigério Né Um tempo Um descanso Né Porque a gente Por muitos anos Assim Eu Incessantemente Né Me dediquei a obra Assim Né E Talvez fosse necessário Essa saída Assim E também Vivi muitas coisas No mundo Né Que talvez nunca Vivesse Mas muitas coisas Foram proporcionadas Para o Senhor E para o Senhor E para mim Sentir que aquilo Não tem valor nenhum Né Porque tem coisas Que tu não desapega Né Tu fica ali Na vida da igreja O Senhor trabalha Faz isso Faz aquilo Mas tu continua Apegado àquelas coisas E tu acha aquilo Importante para ti Tipo Ah eu não vou conseguir Morrer sem viver isso Não Não tem Não existe isso Né Tu O melhor tu vive Que é a vida da igreja Né Aí tá toda a riqueza O tesouro que existe Nessa terra Não são coisas Não são lugares Né Então o Senhor me permitiu A viver coisas assim Que eu jamais imaginaria Que teria vivido A gente até tá na igreja Como filho pródigo Né Tava na igreja Mas com uma expectativa Que de repente Né Determinadas coisas Ele também gostaria de viver Né E que ele tinha aquela expectativa De que fosse melhor Do que ele vivia E que se aquelas coisas Acontecessem Ele estaria mais realizado E aí Deus é que sabe Né Porque eu vejo assim Que Deus Tem pessoas que ele deixa E não tira Da igreja nunca É pessoas que Deus permite Que vai e retorna Então Essa administração Não pertence a nós Né Deus é o justo juiz E ele que sabe O que ele vai fazer Né E tem pessoas que Deus realmente Então vai lá E faz o que Tu acha que é preciso Pra te convencer Que não E aí depois a pessoa vem Né E daí agora Com a certeza muito maior Realmente Né Agora Eu tô realmente No lugar certo Com a verdade E com a A Bíblia Que às vezes Dentro da igreja A gente nunca vai enxergar Né Deus é que sabe Exatamente isso É a história do filho pródigo Né Porque um homem Que não tá Pleno no Senhor Ele nunca tá satisfeito Ele sempre acha Que tá faltando alguma coisa Então Deus nos permite Né Ir lá ver a sujeira Do mundo Porque é uma sujeira Né Embora as pessoas Muitos acham ainda Que é benção Mas um dia Cai a ficha A gente vê que Realmente O mundo é imundo Né Que nem O filho pródigo Né Ele foi lá E quando viu Tava lá No chiqueiro dos porcos Né Muito pior Do que a condição Que ele tava na casa dele Então Deus permite isso Né Eu vou te mostrar realmente O que tu busca Que isso não tem valor nenhum Então eu vi aquilo assim Que não Tu conquistava aquilo E tu via que aquilo Não tinha valor nenhum Né Era uma coisa assim Que era da tua mente Né Da tua insatisfação Com as coisas do mundo Né Então É muito mais valoroso Hoje que O Senhor pode nos dar Do que o mundo pode nos dar Isso eu tenho certeza hoje Né Isso eu tô convencido Que foi Eu acho que a maior experiência Hoje que Deus Me trouxe Assim né De ter essa certeza Então Como tu disse Tem alguns que vão Permanecer na igreja Que se voltar pro mundo Vão se perder Né Mas No meu caso ainda O Senhor tem essa Né As misericórdias do Senhor Né Como nós liamos no início Né Tem essa questão Né Não vai permitir Que a gente seja consumido Então o Senhor sabia Que num momento Eu retornaria Né E Quando tem essa certeza Eu acho que é melhor Né Espero né Que eu esteja realmente Totalmente Convencido Pra poder me dedicar Mais ainda A obra agora Né Já que a gente também Fala nos fins dos tempos Né Então eu acho que o Senhor Me preparou assim Pra Essa nova rodada Assim né Porque realmente são Dias difíceis né A gente tá vendo hoje Então Não Que eu seja fortalecido Mas que Caiu esses Enganos né E o Senhor Desapegou muita coisa Porque eu dava valor Porque eu dava valor Pra algumas coisas E hoje eu não dou mais Né Então tipo Ah Um carro tal Né Uma viagem tal Né Tudo valorizava muito isso Embora Tando na igreja E servido ao Senhor Mas hoje o Senhor Tirou isso Né Não Isso aí eu já vi Isso aí eu já fiz Isso aí eu já fui Né Então ele desapega realmente Né E Tem que fazer né É uma obra Que o Senhor tem que nos Ele disse que Ia nos limpar Né Então Fez parte de uma limpeza Eu creio assim É bom né Que agora O Senhor tem trazido Muitos irmãos Inclusive né Que Deus permitiu Que Estivessem né Longe Da Da comunhão No corpo de Cristo E Deus Conhece cada coração E tem trazido né Que todos nós possamos Receber a todos né Com amor Com alegria E possamos juntos né Estar Dizendo Eis-me aqui Ao Senhor Para que ele possa Fazer o que ele quiser né Das nossas vidas Como o corpo de Cristo Para estabelecer o seu reino Aqui na Terra Então irmão Márcio Eu agradeço Que a tua presença De vir compartilhar conosco E que Deus continue Essa obra Em nome de Jesus né Agora muito mais né Aberto para Deus E Deus com certeza né Deus sabe Deus tem os seus planos Amém Então nós ficamos por aqui Esperamos que Todo esse testemunho Possa ter edificado Muito a tua vida E que Nós possamos estar Sempre ligados em Cristo Porque Só ele pode trazer Alegria Só ele traz A satisfação Só ele traz A Aquela Aquele sentimento De paz Que tanto o homem Procura né Está somente Em Cristo Jesus Que Deus te abençoe TV Menorá Apresentou Janela do Céu Um programa Com entrevistas Janela do Céu Jornela do Céu Jornela do Céu Jornela do Céu Jornela do Céu